Pregão eletrônico, essa modalidade licitatória é utilizada pelo governo para fechar contratos de bens ou de serviços. Quem vai falar sobre isso é o nosso consultor Rivaldo Lopes, no Seu Direito, em um minuto. Doutor, o que é pregão eletrônico e como participar? Pregão eletrônico é a modalidade pela qual os entes públicos, sejam eles estaduais, federais ou municipais, efetuam a compra de bens e serviços das empresas privadas. Esse sistema, pregão eletrônico, foi implantado em 2005 e as compras hoje têm feitas preferencialmente por esse modo. O pregão eletrônico propicia a que empresas do Brasil inteiro participem de um pregão no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul. Isso sem precisar sair da sua sede. Você tem que ter acesso via computador, ao Comprasnet, aos pregões oficiais e, portanto, você pode vender seus produtos. Esse pregão eletrônico é super interessante para empresas de pequeno porte e microempresas, porque elas detêm, nesses pregões, um tratamento diferenciado em vantagem às empresas de maior porte.